A China assinou uma declaração da cúpula do G20 que condena veementemente a guerra na Ucrânia e também mais um ato ali de um distanciamento de Pequim em relação a Moscou. O documento ainda afirma que o conflito está restringindo o crescimento, aumentando a inflação, interrompendo as cadeias de abastecimento e também aumentando a insegurança energética e alimentar, elevando os riscos de uma estabilidade financeira. Bom, nesta semana, inclusive, Xi Jinping já tinha dado ali indícios de um afastamento da Rússia durante uma reunião bilateral com o presidente americano Joe Biden, paralelo à reunião que está acontecendo, o encontro acontecendo dos líderes do G20. Bom, de acordo com a nota oficial da Casa Branca, Xi Jinping e Biden reiteraram o acordo de que uma guerra nuclear nunca deverá ser lutada. E sublinharam ali a sua oposição ao uso de uma ameaça em relação ao uso de armas nucleares na Ucrânia.